Fala jovens, aqui é o Ricanor de Play, mais uma vez com esse que me magnífico! Ai, fica a arena, vocês acabaram de ver o que eu pirei, mano, não tava programado isso, mano, o cara me deu ali 10 mil, mano, e eu tô na fissura porque eu tava, vou ver quanto que eu tô agora, mano, e tipo, tô preocupado, velho, o cara me deu 10 mil, mano, que isso, velho, obrigado demais, eu não vi quem que é, não, mas eu vou ver ele agora e obrigado demais, velho, já é o segundo cara que me doou mais de 10 mil hoje, não que quem doou menos seja a mesma importância dessas conquistas, eu vou explicar pra vocês aqui, cara, que eu nem sei se eu vou conquistar Mas então, eu tava no top 17 hoje, eu cheguei a estar top 17, há pouco tempo, durante essas uma hora final aí, eu cheguei a estar, galera, no top 19, 18, e tô só caindo, eu tava no top 22, 23, a última vez que eu olhei, tava preocupadaço, e agora, galera, eu tô no top 19, cara, tá no finalzinho, vocês podem ver que falta 3 minutinhos apenas, eu tô realmente eufórico, cara, tudo que eu fiz hoje foi pensando isso aqui, eu consegui trabalhar, mano, graças a Deus, cara, consegui trabalhar, fazer o meu trampo ali, meus caras, que eu tenho que fazer todos os dias, e não foi fácil, não, eu acredito que eu demorei umas meia hora, 40 minutos pra dar o start ali, porque eu não conseguia parar de olhar pra isso aqui, mano, e o interessante, eu até comentei com algumas pessoas, se eu tivesse ficado com o mesmo tanto de pontos que eu estava, às 5, 6 horas da tarde, eu não tinha conseguido, galera, apesar de eu estar no 19, vejam só, galera, a distância, pro 31, é de 9, de 40k, na verdade, 30 e poucos, eu acabei de receber os 10k aqui, não tinha visto, esse trito aqui, mano, ele tava disputando com esses caras aqui embaixo, essa galerinha aqui, tinha uma pessoa que já subiu cá pra cima, cadê ela, essa daqui, eu tava disputando lá embaixo também, esse cara também tava disputando lá perto do 30, e eles estavam numa briga de um passo o outro, um passo o outro, aí você só ia vendo, os caras colando mais, acaba, galera, que as distâncias aqui tão muito curtas, deixa eu até ver, atualizou aqui, galera, nossa, falta um minuto e pouquinho, eu tô realmente muito eufórico, esse conteúdo aqui, galera, é só, é, eu até esqueci a palavra, mano, de entretenimento, entretenimento pra vocês, galera, eu sei que tem muita gente me acompanhando, já cai pro 21, cara, vocês viram, eu tava no 19, agora em a pouco, um mano, muito gente boa, que foi aqui o senhor Volustark, mano, que isso, cara, brigadão mesmo, cara, lá da Guild, e acabou de me dar aí 10k, mano, deixa eu ver se já tá com os, com garantido aqui, tá garantido os 80, esse mano aqui, Gabriel, tá garantido os 80 também, e tem um cara aqui que, eu vou ver se dá tempo pra mandar pra ele, que eu falei que ia mandar o restinho pra ele, galera, eu já dei aí 80 pra todo mundo que tava no meu top, e também pra todo mundo que tava na Guild, deixa eu correr aqui, cara, que eu não sei nem se dá tempo, mano, se eu perder isso daí, não tem problema, cara, deixa eu ver se não tem nada, comprometedor na área de transferência aqui, por favor, ah, mano, eu perdi o ID do cara, ah, esse aqui, ó, vamos lá, vamos correr, vamos correr, duas flores aqui, máximo, foi, foi, agora vamos ver o nosso aqui, meu caro, nossa, mano, vamos ver aqui se deu, falta 17 segundos, eu tô no 22, eu acredito que tá seguro agora, mano, vocês não tem noção o quanto que eu sou preocupado, mas tem motivo, galera, porque, olham só, galera, já caiu bastante, a diferença do top 30 pra mim não chegou a 22k, galera, 22k é muito pouco, e isso aí seria pouco até, é, nossa, mano, 22k, velho, o top 500 também, eu acompanhei algumas pessoas, não tava tão extremo quanto foi o top 30, mas de qualquer forma teve gente que conseguiu garantir o top 500 só hoje, o top 20% já foi um pouquinho mais leve, né, galera, foi lá, é, por volta de 5, top, peraí, 5.500, mais ou menos, 5.600, já tava garantindo o top 20, só até difícil de falar, cara, acabou, acabou o evento, eu fiquei em 23º, cara, eu fiquei em 23º, cara, ô, galera, eu gostaria de agradecer demais a todos vocês, é, principalmente, principalmente não, porque vai ter muita gente que não tem como aparecer nesse vídeo, porque eu sei que mais de 500 pessoas fizeram doações pra mim, eu acredito que até mais, mas uma conta que eu fiz ali, colocando assim, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses não, eu coloquei por baixo ali, mais ou menos, 500 pessoas, eu acredito que foi mais, pode ter beirado até mil pessoas, então eu gostaria de agradecer primeiramente essas pessoas que não tem como eu mostrar aqui no vídeo, nossa, mano, eu não acredito, cara, vamos ver aqui quem conseguiu, o Trito ficou no finalzinho, essa pessoinha aqui ficou um pouco atrás, essa disputa aqui tava muito sinistra, vocês podem ver, ó, o 32 tá muito pra trás, mas do 31 pra cima tá muito, e o Boazirila, cara, eu vou tentar colocar um print pra vocês aqui agora, mas com certeza eu tenho print dele aí pra depois do 20 lá no 18, perto de mim, é uma pena ele ter perdido, eu não tô nem acreditando, cara, tô até entrando aqui de novo, deixa eu ver se já chegou a moldura aqui, ainda não chegou, cara, mas daqui a pouquinho vai chegar, vamos ver aqui agora, primeiro aqui eu gostaria de mandar um salve aqui, eu acho que eu não vou falar o nome de todo mundo não, mas galera, os primeiros aí, o Siestro, muito obrigado, meu caro, Kratos War, mano, da Guild também, Filipão, o Corante me mandou hoje 1.300, Volostark também da Guild lá me mandou hoje, o Vinif da Guild também, 10 mil e tanto, Descartes também, cara, muito obrigado a todos aí, aqui ó, o Irofante, Sousa Azul, Kerax, Andy Love, Wachatsu, alguma coisa assim, o Levi, o Purple, Paulo, Paulove, GV, o Rei Arthur, mano da Guild também, o Rian99 no Gomes, o Invic, o Aquinos, Ansante, teve muita gente da Guild mesmo que ajudou, o Rodriuken, Avenged, Sing of Cross, mano antigo da Guild também, Melargue, de mão, tem que tomar cuidado com esses nomes também, galera, por acaso tem alguém da Guild aqui, eu não vou falar que é da Guild, vocês me desculpem, galera, a Guild teve uma rotação muito grande aí, eu confesso a vocês que eu não sei o nome de todo mundo, Toujo é da Guild? É da Guild sim, sei mais ou menos aí, Toujo também, o Katakuri, OP Rodrigo, No Mercy, valeu demais, cara, Nanatsu, é Natsu na realidade, FS Menezi, o Vitor Malganes também lá da Guild, o Tete, o Tete, mano da BR Top Player, me ajudou demais, cara, numa hora que eu tava muito preocupado, o cara falou, ah, tá precisando, me mandou aí na pedrada 6 mil, cara, Dream Seeker também foi durante muito tempo, o Top 1 lá da Guild também, me ajudou pra caramba aqui também, Del também me ajudou demais, muito obrigado, Nexus, Melk, Pipoqueiro ele conseguiu aqui doar 6 mil e 10, mas foi mais, galera, me mandou na conta auxiliar também dele, o Paulo me deu isso aqui tudo hoje também, o M Botaro, o Furly, o Paul Naref também, o S Rover também me ajudou muito, Kratos, Arsec também, JC Santana, muito obrigado, galera, um salve aí de coração pra vocês mesmo, o Baruço, Luiz, Azul, OSX, Brumate, Teus, o Bistecarã, o Badinho, Cross, Warloco, o Gottsubasa, os nomes dos caras é difícil, mano, Normando, Miranda, Estrondo, e o Rios, galera, muito obrigado, cara, teve aqui os últimos 60, o último que me doou aí foi o Mano Lincoln, é um cara iniciante até, galera, nossa, muito obrigado mesmo, cara, é, de coração, eu tô sem palavras, vocês podem ver, e Mano Aslan também aí, acabou de doar no finalzinho aí também, galera, só pra vocês terem uma noção, eu fiz umas contas por baixo ali, galera, se vocês tivessem me doado, agora até atualizou, né, deu 20%, deixa eu entrar aqui de novo, já deve estar aí a moldura, mas eu quero ver isso aqui primeiro, mano, tem uma conta interessante que eu gostaria de fazer pra vocês, eu vou fazer de cabeça, então não vai ser 100%, mas minha diferença pro top 31, que seria o que resultaria em eu não ganhar moldura, deu mais ou menos aí 25k, como vocês podem ver, isso daí, galera, representa em torno de, nossa, minha cabeça tá muito a mil, mano, 1%, daria 10%, 2%, 3%, se eu não tiver muito enganado, galera, você pode corrigir isso se eu tiver errado, de 3% a 4%, aí eu tô fazendo essa conta, é porque eu sei fazer conta de porcentagem de cabeça, mesmo aí eu tô bem eufórico, então, se eu tivesse ganhado 3% a menos desses pontos aqui, eu não conseguiria, e só um exemplo, galera, vamos supor que o mano aqui, ó, Volostark não tivesse me dado esses 10k, o senhor Elias não tivesse dado, só tô segurando uns aqui, o Corante não tivesse dado aqui esse tanto também, e o Ruros não tivesse dado esse tanto que ele me deu, só mais um aqui pra garantir que vai dar mais de 25, o Paulo não tivesse dado, era uma coisa bem possível de acontecer, e eu tô fazendo um corre desde de manhã, desde de manhã eu tô pedindo muita gente, muita gente falando, Rende já tá garantido, não estava garantido, não tava garantido mesmo, galera, foi frenético isso daqui, é, eu não lembro nem a hora que eu bati, é, 1.700, na realidade, é isso mesmo, 1.171 mil pra poder chegar no top 30, certamente eu já estaria longe disso aqui, galera, na realidade eu tô embolando a palavra, mas o que eu quero dizer é que, eu acho que não tem duas horas que eu garanti 171 mil, né, 1.171.000, então foi bem a continha mesmo, a moldura chegou que eu tô vendo a galera, já trocou ali já, galera, vamos só colocar isso daqui, mano, ô, galera, muito obrigado mesmo, vocês podem ver, eu finalizei aqui, um presente de 11 milhões de tantos de flores, é, seus amigos, por ter se classificado entre os 30 melhores, você recebeu a bênção dos deuses e recebeu a moldura chama brilhante, desejamos paz e felicidade nesse inverno, vamos coletar isso daqui, eu não tinha mudado meu carinho aqui, mas eu vou usar por um tempo, galera, uma moldura animada que eu consegui aqui do creme, tem um tempinho que eu tenho ela já, eu tava querendo e eu acho que vai ficar bacana aqui, com essa nova moldura, vamos confirmar isso aqui, não dá pra mudar os dois ao mesmo tempo, não, e vamos colocar aqui o gif animado do creme, galera, que eu acho que vai ficar bem interessante, e é isso daí, galera, muito obrigado, mais uma vez, eu tenho certeza aí que muita gente que me ajudou, me deu praticamente tudo que tinha, não apareceu nesse vídeo, então eu gostaria de agradecer demais essas pessoas aí que me ajudaram também, assim como todos que me ajudaram e não apareceram aqui no vídeo, muito obrigado mesmo, isso aqui importa muito pra mim, eu fico muito feliz, eu me sinto assim, querido, sabe, porque quem me ajudou aqui, eu sei que tem um certo carinho por mim, e eu fico muito feliz por isso, muito obrigado, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar embaixo, valeu aí, até a próxima, e tchau!